Réveillon 2023, Jornal Comunidade News Estamos ao vivo no Jornal Comunidade News Música Abortar navios percantes Invadir, pilhar, tomar o que é nosso E trataria nas ondas do rádio Rádio Pá Havia alguma coisa errada com o rei Preparar a nossa invasão Vocês Fazer justiça É a nossa testa Iluminar Maior de bobagem E navegar O mar da tranquilidade Tomem o meu coração Façam a revolução Que já no ar Faz contas do rádio Rádio Pá Quando eu quero Reconso o refúgio Tudo e despegado Quando é o moleque do barco É o som da bateria Disputar Em cada frequência Um espaço nosso Nessa decadência Canções de guerra Quem sabe canções no mar Canções de amor Ao que vai chegar Toquem O meu coração Façam A revolução Estão lá Nas ondas do rádio Rádio Pá No underground Repouso, refúgio E deve dizer Eu adoro Oh 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 Yeah Oh 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 Oh, oh, oh Sujeira pra todo lado Ninguém respeita a Constituição Mas todos acreditam no futuro da nação Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Amazônia 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 Minas Gerais E do Nordeste Tudo em paz Na morte eu descanso Mas o sangue ainda sou tudo Botando os papéis Documentos fiéis Ao descanso do padrão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal